E aí que você vai ganhar dinheiro, Fábio. Então eu vou te pagar um valor fixo aqui, 5 mil, 10 mil, 15 mil, pra você postar aí nos seus stories. Além disso, eu vou criar um cupom pra você, e quem entrar com o seu cupom vai ganhar uma porcentagenzinha lá, vai ganhar 30 centavos, e aí você consegue jogar pra muita gente. Então você vai ser o cara da estratégia, hein? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu vou te falar de finanças e investimentos de um jeito simples e didático pra você tomar as melhores decisões de acordo com a sua cabeça. E hoje nós vamos falar do jogo do tigrinho que foi parar lá no Fantástico. O que será que tá acontecendo? Por quê? Porque tem vários jogos de apostas, porque foram olhar o jogo do tigrinho. Qual que é a diferença do jogo do tigrinho pra uma loteria e pra uma casa de aposta tradicional? E por que o bicho tá pegando para os influenciadores? É disso que a gente vai falar nesse vídeo, então vem comigo. Já de cara aqui, ó, a gente teve a reportagem que foi ontem ao ar no Fantástico de motoboy a proprietário de carros de luxo. Veja com magia, grupo de influenciadores do jogo do tigre preso no Paraná. Então é o seguinte, como que funciona basicamente isso? Os jogos de azar, como um todo, são jogos onde não tem como você ganhar da banca. O que é a banca? A banca é quem distribui o jogo, quem manda no jogo. Então não tem como ela colocar uma probabilidade contra ela. Então você vai sempre jogar contra a probabilidade da banca. Até aí tudo bem, a gente vai pra Las Vegas e a gente joga esse jogo. Em Vegas você joga ali o caça-níquel, pronto, você tem ali a probabilidade menor de ganho do que a banca, mas você pode ali dar uma sorte e ganhar. Você tem probabilidades menores. A chance é que a maioria perca. Até aí tudo bem, igual uma loteria, né? Na Mega Sena, quantos vão ganhar na Mega Sena e quantos vão perder? Então quem compara isso, tudo certo. Tá certo quem compara isso a jogo de aposta, que pra mim é extremamente ruim. Extremamente ruim. Eu não concordo com isso. Não gosto de quem incentiva a aposta, mas tá ali a parte da dentro da lei, tranquilo. A questão principal aqui é o seguinte, e aí que é extremamente grave, que é você estimular a ganância nas pessoas, mostrando que é fácil você ganhar no jogo do tigrinho. Então como que acontece isso? A plataforma, ela vem e distribui. Vou até tirar aqui, vou até ficar aqui pra vocês, quero conversar com vocês. A plataforma vem e te contrata. Fala assim, Fábio, seguinte, você quer ganhar muito dinheiro? Ah, quero, quero ganhar muito dinheiro. Então é o seguinte, eu vou te dar uma plataforma demo aqui, pra você simular que tá jogando. Só que aí sua probabilidade vai ser muito maior. Você vai ganhar na maioria das vezes e vai ganhar muito. Mas, ó, Fábio, é demo. Você não vai poder sacar esse dinheiro, mas você vai poder mostrar pras pessoas que você tá ganhando. Aí você pode falar que você tem estratégia. Pô, o Fábio ganha sempre. Tá todo dia nos stories? Pô, o Fábio deve ter uma estratégia. E aí que você vai ganhar dinheiro, Fábio. Então eu vou te pagar um valor fixo aqui, 5 mil, 10 mil, 15 mil, pra você postar aí nos seus stories. Além disso, você vai, vou criar um cupom pra você. E quem entrar com o seu cupom vai ganhar uma porcentagenzinha lá, vai ganhar 30 centavos. E aí você consegue jogar pra muita gente. Então você vai ser o cara da estratégia, hein? Vai ser o cara que vai fazer com que as pessoas entrem, acreditem no seu método. E as pessoas não vão questionar. Por quê? Você vai entrar até ao vivo, Fábio. Você entra ao vivo mostrando ali que você tá ganhando. E as pessoas vão falar, caramba, o Fábio, ele é muito bom. E aí você pode simular aqui, ó. Nossa, agora eu coloco um pouco, né? Agora é hora de tirar. Agora é hora de colocar um pouco mais. E aí você vai ganhar. Então olha só que louco isso. Todo mundo vai começar a me seguir. Eu vou ganhar um milhão de seguidores, ó. Assim. Porque eu vou falar, pessoas me sigam. As pessoas vão me seguir. Vão começar a acompanhar meus stories e ver que eu ganho um dia. Aí fica desconfiado, chega no segundo dia, ganhou também. Chega no terceiro, perde um pouquinho. Aí no quarto dia, vai lá e ganha muito. Eu falo, eu tenho que seguir o Fábio. Porque ele é o cara que sabe jogar esse jogo aqui. E começa a me seguir, e aí? Vou seguir o Fábio, coloco o cupom lá. Baixa e começa a jogar entre eles. Testa a estratégia, mas não vai dar certo a estratégia. Por quê? É uma plataforma demo. É simulação. E a pessoa vai jogar com o real. E aí é claro que não vai funcionar. Porque lá a probabilidade é muito menor de ganhar. E aí que acontece o que a gente já viu. Um monte de gente perdendo muito dinheiro. Vou colocar aqui, ó. O jogo do tigrinho fez os usuários perderem grandes quantias de dinheiro. E polícia investiga esquema de pirâmide. Muito dinheiro. Influenciadores que ostentavam luxo e prometiam lucro são soltos no Paraná. E é esse joguinho aqui, ó. Fortune Tiger. Esse joguinho aqui, que pode ser amanhã o jogo da pomba. Pode ser o jogo que for amanhã. Mas o esquema vai ser o mesmo. Por quê? É só você misturar uma ganância que o próprio brasileiro tem de querer ganhar rápido. Mais uma confiança ali capturada via influenciadores. Imagina você entra. Eu tenho um milhão de seguidores. Você me acompanha e vê que eu estou ganhando todo dia. Qual a chance de você achar que eu estou enganando? Se eu entro até ao vivo para fazer joguinho. Então isso é extremamente grave. E aí que entra a questão de você comparar com uma Mega Sena que não faz sentido. Imagina se a Loteria Federal começasse a pagar as pessoas para fingir que estão ganhando. Então lá vem o Fábio. O seguinte. Eu preciso que mais pessoas entrem e comprem loteria. Então, vou te dar aqui um prêmio. É fake, hein. Você não vai poder sacar esse dinheiro. Mas você fala que ganhou tanto. Fala que ganhou 50 mil na loteria. Aí você daqui a um mês, você volta e fala que ganhou 100 mil. E aí você fala que você tem um método para ganhar na loteria. Olha só. Aí eu começo a vender. Eu tenho um método para ganhar na loteria. Me sigam. E aí vocês podem fazer um jogo com o meu cupom aqui. Seria isso. Ou seja, essa parte que é extremamente grave. Apesar de não concordar com a divulgação de após, mas isso é feito. A gente primeiro vai combater isso aqui. Que é um influenciador divulgando. E aí depende. Eu não sei como que grandes influenciadores com 20, 30, 40 milhões de seguidores são pagos. Acredito que eles não entrem nessa modalidade. Acredito que eles têm um cupom para ganhar em quem se cadastra na plataforma. E isso. Espero que eles não ganhem em cima da perda dos seguidores. Porque tem que ser muito burro para ter 30, 40 milhões de seguidores, você ganhar já muito dinheiro e querer ganhar na perda dos seguidores. Aí é pedir realmente para acabar a internet. Para acabar com a moral. Já é péssimo você divulgar um cupom para as pessoas irem para a aposta. Já é ruim. Mas como muita gente faz, não tem problema. Até porque ela está ali. Está no direito dela. Então aí não tem como a gente ficar questionando aqui. E aí a gente questiona a ética, caráter e por aí vai. É uma outra conversa. É uma outra esfera. Aqui a gente está falando de uma coisa muito mais grave. Que é simular um ganho. Simular que você está ganhando e ganhar em cima da perda dos seguidores. Então, esses influenciadores, esses influenciadores aí que foram presos. E tem muitos aí. Muito, porque muita gente está perdendo dinheiro. Ali é um esquema pequeno. Mas são vários que estão acontecendo. Que a gente está vendo explodir. Por aí que tem muita gente se viciando. É o seguinte. São três tipos de ganho. O primeiro, ganha ali um valor fixo para divulgar. O segundo, ganha nas pessoas que entram na plataforma. E o terceiro, quando as pessoas perdem. Quando as pessoas perdem, uma parte vai para esse influenciador. E aí, é claro. Aí consegue ter Ferrari. Consegue ter o carro que quiser. Em cima da cabeça dos seguidores. Então, primeiro. Se o seu influenciador divulga esse jogo do Tigrinho. Toma cuidado. Toma cuidado e vê se, simplesmente, ele está ali só para divulgar um cupom. E aí questiona ele, chama no direct e fala. Vi aqui a reportagem do Fantástico. Vi aqui o vídeo do Fábio. Como que você ganha para divulgar isso? Você ganha em cima do cupom? Porque isso vai estimular mais pessoas a entrar no joguinho. Ou você ganha em cima da perda dos seguidores? Acho que esse é um ponto importante. E outro. Essa pessoa, quando ela joga, ela sempre ganha? Se a probabilidade é contra todo mundo. Então, se eu começar a jogar agora. Se eu abrir aqui essa ferramenta agora. Essa plataforma. Fortune Tiger. E começar a jogar. Eu tenho muito mais chance de perder do que ganhar. Se o seu influenciador entra e só ganha. Aí você tem que ficar esperto. Porque ou ele está com uma conta demo. Ou ele está só postando ganho quando perde e não posta. Porque aí é muito sedutor. É sedutor demais. Imagina se ele começa a postar a perda. Ninguém vai querer entrar. Ninguém vai querer usar o cupom. Imagina. Pessoal, eu coloquei 50 mil e virou 30 mil reais. Quem vai colocar ali o cupom? Quem vai abrir esse jogo? Agora, tinha 50 mil. Tinha mil reais e virou 100 mil reais. Isso é muito sedutor. Nossa, foi fácil. Foi rápido. E aí, tem a dopamina daquele jogo ali eletrizante. É viciante. E aí, as pessoas estão caindo. As pessoas estão se matando por conta disso. É extremamente grave. Então, pegue esse vídeo. Compartilha com todo mundo. Compartilha. Vamos fazer essa mensagem chegar a muita gente. Se vocês gostam desse assunto, coloque aqui nos comentários para eu saber e eu poder trazer ainda mais informações. Trazer mais conteúdo sobre isso. Falar de outros golpes que estão acontecendo na praça. Está pegando muita gente. Mas eu trouxe esse pelo motivo de passar agora no Fantástico. E a gravidade é muito alta. Porque virou uma febre. Está em todo lugar. Espero que você não esteja nisso. Espero que você seja alguém que olhe para o lado e fale. Para com esse jogo. Para com isso. Isso aí é um vício. Vai perder. A chance de você ganhar é muito baixa. Busca outra forma de ganhar. Estuda. Esse tempo que você está jogando igual louco, você pode estudar. Então, tomem muito cuidado. Então, é esse o recado que eu queria passar para vocês hoje. Lembra. Curte o vídeo. Compartilha com todo mundo. E se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo por aqui. Até mais. Tchau, tchau. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL